Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E se liga, acabou de sair a atualização aqui do jogo Do primeiro passe da temporada E mano, dia 29 de 11 de 2022 A temporada 1 do passe do andarilho começou galera Então ganho pontos, matando inimigos e obtendo recursos Subo ao nível do passe, recolete, recompensas Então eu voltei, eu consegui instalar o DOS de novo aqui no meu emulador de computador Ele tá rodando agora tranquilo E justamente quando eu consegui resolver o problema Eles lançam a primeira temporada Então vai ter muitas coisas aí O jogo vai voltar com tudo agora aqui no canal E na comunidade em geral Então já se inscreva aqui Marque as notificações para você não perder Deu uma novidade, tá galera, e se você gostou Posta, já tá evoluidado Deixa o likezão aí para fortalecer Deixe seu comentário aí sobre o que você acha do jogo Toque para abrir a janela do passe do andarilho Olha aí, mudou, mudou as coisas novas aí galera É isso mesmo, ó Sucesso, ó Sessão 1 do passe Ganhou pontos, matando inimigos e obtendo recursos nos territórios, tá? Fim de temporada, 27 dias e agora? Será que a gente vai ter... Não, sempre teve coisas diferentes no jogo, né? Porém, essa daqui é o primeiro, tá? Ó, limite Resgatar recompensas Melhor recompensa Pontos grátis Isso daqui Suba o nível do passe do andarilho E pegue recompensas Toque para continuar, né galera? Vamos ver isso aqui, ó É para subir o nível do passe do andarilho Ganhar pontos, matando inimigos e obtendo recursos Muito bom, galera Vamos lá Olha aqui Melhore seu passe para resgatar os itens mais valiosos Obter o passe Quanto que tá saindo essa brincadeirinha? Então, acesso ao passe normal do jogo Esse é o primeiro, galera Temporada 1, mano Cara, que legal, hein? Olha aí Passe normal Acesso às recompensas premium Habilidade de comprar levels aí Tá, galera? Então tá saindo pó 36 reais também, né mano? Não vou falar nada não Porque atualmente os jogos estão com os passes assim E para você ver O próprio... Tem um outro game Ele tá com um valor de 16 reais E a galera reclamando, né? E aqui é o passe de elite Deixa eu ver Mais 10 níveis do passe, né? 73 e 94 reais, né? Vamos ver se... Eu acho que não, né galera? O valor vai ser esse daqui mesmo Tá? Beleza? O que vocês acharam sobre isso? Deixa nos comentários Para lembrar que esse é o primeiro passe É bom a gente deixar nos comentários Mandar nas comunidades lá Caso você tiver alguma coisa aí sobre isso, né? Para eles poderem... Ah, caraca, mano Tá muito legal, velho Vamos ver se... Olha aí, velho É subir de nível Tô no level 1 do passe Tá? Cara, que legal Aqui ele vai ganhando as sopas Que que é isso daqui? Tá? O fragmento do Golias, né? O boss ali Caraca, que da hora, galera Essa é só se recompensas premium Tá vendo? A gente ganha 50 aqui grátis Mas, olha que legal, mano Olha o tanto de recompensa, galera Mega prêmio no level 25, hein? Cadê? Vamos ver Olha isso Passando para vocês aqui Mano E se você não joga DOS Aproveita, hein, galera Tem... É... Tem modo cooperativo aqui, ó Modo cooperativo E tem um modo... É, modo cooperativo Multiplê Dá para você jogar, né? Com a galera Farmar aí Para você que tá um pouco enjoado Do last day aí Cara O DOS parece que adivinhou, galera Adivinhou, tá? Trouxe aí um conteúdo Muito louco, tá? É muito louco já o jogo, tá? Galera Eu ficava meio assim Que eu não conseguia trazer o conteúdo dele E agora eu consegui trazer Aí normalmente Olha isso aqui no VIP, velho Protótipo Resgate para desbloquear Aparece Olha, lembra É o Exterminador do futuro, mano Caraca, velho E esse DOS aqui agora Agora já estava bom Agora parece que melhorou Né, galera? Vamos ver uma coisinha aqui, ó Cadê? Tarefas feitas Teste de batalha Tá? Tarefas feitas Vamos ver aqui Concluir as tarefas Tá As coisas que a gente pode estar fazendo Tem um premium Aqui também Esse aqui já tinha Né, galera? Arca Tá? Essas aqui são as novidades Que tá tendo no jogo Na missão da irmandade E é isso Agora... Opa! O que que eu... Ah, eu queria entrar no abrigo O que que é isso? Vamos ver se ele vai carregar rápido Aqui esse jogo Pra entrar no abrigo Cara Que aí Se o carregamento estiver bom Dá pra fazer até umas lives Ah, tá legal o carregamento, galera Não tá ruim não, mano Pra que... Pra... Nossa, tá legal Vamos ver isso aqui Tá? Então aqui são as missões Pra gente poder estar fazendo Certo? E aqui O passe Da temporada Que a gente vai poder Tá observando Tá, galera? Eu vou guardar esses itens aqui Que tá no inventário Tô com o inventário lotado Que tava... Deixa eu abrir Esse que eu tava farmando, né? Deixa eu abrir Esse aqui Tá vazio Tá, tá ok Eu vou guardar algumas coisas aqui, galera E eu já venho com vocês aí Prontinho, galera Já voltei aqui Então vamos analisar aqui No bosque silencioso Tá vendo aqui Pra quem nunca viu o game, galera É... Aqui tem a bicicleta Que a gente pode estar utilizando Pra... É... Andar aí pelo local Pode estar... Correndo Também tem alguns locais Só com a bicicleta, né? Eu tenho que liberar Mano, eu fiquei o tempo Sem gravar esse jogo Né, galera? Faz muitos anos já Que eu jogo ele Aí no canal Tem muito conteúdo do DOS, tá? Porém Ó, aqui dá pra gente jogar Sozinho, tá? Dá pra gente jogar sozinho Onde a gente pode montar uma equipe Tá, galera? Tem um grupo aí também Na descrição Esse grupo, tá? Até hoje, hein, mano A gente tava conversando ali Sobre isso Até passei a dica aí Sobre como eu consegui jogar E tudo mais A galera que joga Pelo emulador ali também, tá? E o grupo é super legal aí Tá, galera? Beleza? Entra aí É... Se caso você quiser conversar Com mais jogadores aí, tá? E... Pera aí Deixa eu carregar aqui Prontinho Carregou o mapa Carga especial dos aliados Apareceu ali, ó A carga especial E os aliados necessários São redefinidos diariamente Uma carga cada Nas zonas verdes Amarelas Vermelhas E na floresta Gritante, né? Apenas um aliado Designado Pode abrir Cada carga, tá? Então tem Ó, eu já troquei aqui Pro cachorro Tá vendo? Eu tava com aquele Aquele outro bonitinho lá Eu troquei aqui Pro cachorro, né? Então é que eu tinha Eu tinha parado, galera Porque o meu celular Ele não tava mais Rodando o game, né? Toma Beleza Ele não tava mais Rodando o game, tá? Galera Muito complicado, tá? Aí agora que eu peguei o PC Já melhorou um pouquinho Mais a situação Tá vendo, ó? Ó o cinzento ali Vamos pegar essa caixa aqui Pera aí A gente tem que fazer A eliminação dele primeiro, né? Vamos agachar Pra dar mais dano Né? Pou Pode ver que ainda tem que melhorar Um pouquinho Parece que ainda tá Enganchando um pouco Sei lá, cara Acho que é a configuração aí Do emulador, tá? Então olha aí Esse caixote Galera requer O level 1 Cachorro aqui Tá vendo? Pra ele poder tá Abrindo o caixote Vamos lá, então Beleza Carga especial Vamos lá Vasculha É que o jogo Ele é muito legal Velho Olha Eita, pega Já veio o inimigo Será que dá tempo? Não deu tempo Tá, vamos fazer a eliminação Deles aqui, ó Eita, né? Que o bicho é forte mesmo, hein? Galera Olha o Eita O Darkzer ali, ó O Dark Dog Pronto, perfeito Foi feita a eliminação ali Agora vamos vasculhar aí Essa carga Novamente Tomara que a gente não Seja surpreendido Por novos inimigos, né? Olha lá Não viam mais inimigos Perfeito, então Vamos ver o que tem Nessa caixa aqui E olha aí Eita, pega, mano Sucesso Coisa boa, hein? Ter recebido Tônico Muito bom Vamos vasculhar aqui Pronto, não tem mais nada Certo? Beleza E eu nem vi a quantidade De pontos que dropou aqui Galera Deixa eu abrir ali Cadê? Como subir o nível De aliado para o 4 Tá bom? Cadê o passe? Vê aqui quantos pontos A gente tá com 131 Né, galera? E a gente tem que fazer A eliminação do bonitinho Pra tá ganhando, né? Beleza? Vamos ver aqui se A gente faz eliminação De mais algum Dropa a ponte Ah, errou Ó, dois pontos ali Tá vendo, ó? Vamos ver mais um aqui Deixa eu Vasculhar, vasculhar Mano, agora que eu vi Ó, o item de cura Que eu tô utilizando Aqui, cara Deixa eu trocar Pra esse aqui, ó Beleza? Eu tenho que organizar Tudo, meus baús Porque eu não tava conseguindo Entrar no game Tá, galera? Beleza? Vai conseguir entrar no game Aí Vai ser de boas Quem sabe também Também não tem um sorteio Ou uma coisa do tipo Assim, né, galera? Ó, cinco pontos Do passe Aí, tá? A gente vai evoluindo Aí pra ganhar As secopensas Olha que coisa boa, hein, galera? Vamos ver ali, ó É, 122, né? Pontos Até o nível Ah, não Aqui tá mostrando Eu tô no level 1 Tá vendo que a gente tá subindo Aqui, ó Tá vendo? Ali é a quantidade De pontos necessário, né? Então, level 1 A gente já pegou Vamos ver se a gente chega Até o level 2 Ali pra pegar aquela caixa, galera Vamos ali Fazer a eliminação Dos bonitinhos Aqui, ó Toma Deixa eu ver se tem Uma faquinha Beleza Sendo que eu esqueci Que aqui dá pra gente Trocar, né? A arma por aqui, ó É, pegando o esquema De novo do DOS, né, galera? Pronto, já era Depois A gente tá numa área fácil Aqui, tá? Vamos comer um baratinho Ali, um lanchinho, né, galera? Fazer a eliminação De geral, hein? Que eu tô nem vendo Vai ser na Base da faca mesmo, né? Ó, aí tá numa área fácil, tá? Numa área difícil Assim a gente consegue Mais pontos aí também Mais recursos E tudo mais Perfeito? Aí no canal também tem vários Todos os eventos, né, mano? A das tiadas O... Tem que nos bunkers lá Tudo mais Vamos descer aqui Olha lá Entrada do porão Não... É, mano Cara, são... É incrível o game, tá? Territórios ali E as aberrações Vamos ver se a gente Encontra mais inimigos Com certeza, né? Vai ter bastante aqui É... Aí Ó, cachorro Dá pra gente trocar, tá, galera? Deixa eu ver aqui, ó Troca aqui, ó Uf Eu tenho só dois Tem que pegar mais, tá? Ó lá, ele atira São vários tipos de aliado, tá, mano? Eu vou começar a trazer Conteúdo aqui do game Certo? Eu vou estudar bastante E vai ser legal, tá, galera? Deixa eu ver se a gente Pegou mais um... Opa, esse aqui não Deixa eu ver se a gente Já pegou mais um nível Não, não pegou não, tá, galera? Ó lá, 96 pontos ali Tamo quase concluindo Então é só fazer A eliminação dos inimigos aí Que a gente vai conseguir Pegar mais pontos, tá? Deixa eu sair aqui Do mapa aqui, galera Beleza, galera? Estou saindo aqui, ó Apareceu a informação nova aqui, ó Passe do andarilho, tá? Temporada dura quatro semanas Você vai ter tempo restante ali, né? Mostrou? Então são vários locais aqui, ó Já apareceu o porão misterioso, tá? Deixa eu ver se eu tenho Com recurso Pra poder estar indo lá, ó Tenho sim, tá? Que a gente vai precisar Tá jogando ele, né? Agora eu não lembro, cara Nossa, faz muito tempo Que eu não jogo mesmo, né? Deixa eu... A alimentação aqui Vamos lá no porão misterioso Tá? Pra gente ver quantos pontos A gente consegue ali Vamos dar uma olhadinha aqui Agora no depósito Cadê? Notícias A gente ganhou agora, né? Mais tônico Vou pegar esse tônico aqui Machadinhas, garagem Ó, peru Ah, isso aqui eu ganhei Quando a gente entrou no jogo Tá, galera? O ruim é que tem que retirar Todas as coisas do local Pra elas não sumirem, né? Antigamente não era desse jeito Assim não, tá, galera? Tem as outras coisas aqui Tá, loja Essa categoria Limitado E as coisas do passe Né, galera? Tô com bastante Vez ali Vamos vasculhar aqui O craft Aqui o craft Novos itens disponíveis Colete rápido Todos esses itens novos Durante a temporada 1, galera! Muito bom 34 dias ali Vá produzir Como ganhar, tá, galera? Onde achar materiais Entre as recompensas Do passe Do andarilho Da temporada 1, tá? É possível produzir Nas pancadas Encontro restas Peças sobressalentes Pelos territórios Né, galera? Então ali, ó Vá produzir Ó, então produzir Dá pra gente Ó, aí, ó Liberou, tá, galera? Então os novos aí, ó Essa arma aí Certo? Itens necessários Ao ativar Afeta os processos Neurais perceptivos Dos meus aliados E faz seus ataques Ficar os mais poderosos Hein? Olha isso daí, galera Dá 34 dias pra conseguir Tá? Pistola dupla Experimentais Dadas aos funcionários Do Instituto para Missões De Compat Em áreas Aperradas Itens de especialista Hein, galera? Olha o material necessário Pra gente poder produzir, tá? Isso assim, não Isso aqui é o quê? Composto de... Pô, nossa Tá, isso aqui também Mesma coisa, tá, galera? Vamos ver aqui As novas armas aqui Tecnologia do Pint Né? Perfeito então, tá? Aqui é a do passe, né? Que a gente consegue ali Fechou Deixa eu fechar Essa parte aqui agora Que mais que a gente não viu Aqui, teste de batalha Pegue o prêmio, tá? Então a gente completou Já, né, galera? Aquele evento ali Do caixote, ó Beleza? Pegue a premiação, tá? Ó, como subir Nível D4 aliado Tá vendo, né? Tem aqui as coisas aqui Explicando, né? Como gastar energia Do aliado Tá tudo bem ali Perfeito Recompensas aí Recebidas Clicar aqui Que a gente já pegou É que tá entregando Novos itens aqui No inventário, né? Beleza? Vamos entrar aqui agora Galera, no mapa Eu acho que a gente Já clicou em tudo aqui, né? Aqui tá na área Copy Aqui meu ID, tá, galera? Pra quem quiser jogar aí É bom tá no grupo aí também Tá, galera? Deixa eu ver aqui Os aliados, tá? Tem que focar Tô com o fim só Tem alguns ali agora, né, galera? E mais aqui Que eu não cliquei Aqui tem uns aliados Opa Bunker gêmeas, tá? Beleza? Tá, aqui a gente já pegou Todos os desafios, né? Por atividades E é isso aí Vamos entrar aqui no Porão misterioso Galera Que o negócio é duido Beleza? Cara, esse sexto eu tenho aqui, mano Gostaria de deixar seu likezão aí Pra fortalecer, tá? Cara, o game tá muito louco Eu pretendo estar trazendo Mais gringos aqui, tá? Por isso, acho que eu já demorei Bastante nesse vídeo aqui Vamos só nesse porão aqui Porque tem muita coisa pra trazer Ó, o que foi isso? Uma bola elétrica, né? Tem que tomar cuidado Esse porão eu lembro Como é que ele é, né? Tem um bonitinho manso ali, ó Certo? Vagalume Pronto, já foi feita a eliminação Quantos pontos do passe dropou? Nem vi Nem vi quantos pontos do passe dropou Foi muito rápido, né, galera? Beleza? Vascula, vascula Então pegamos aí A nossa recompensa, tá? Beleza? Deixa eu clicar aqui agora também Aqui dos aliados, né? Opa, aqui Confira seu progresso Ao coletar fragmentos de aliados Toque para continuar, né? Beleza? Toque aqui para saber Onde achar os fragmentos, tá? Onde procurar Obtenha fragmentos de aliados Nas recompensas do passe Do andarilho, tá? Então a gente vai conseguir mais aí, ó Tá? Beleza, galera? Olha isso, mano Esse aliado Como é que ele vai ser, mano? Se liga nisso, doido Muito bom, né, galera? Sinistro Muito legal Coleção de aliados Ah, então a gente tá Agora tem aqui, ó O Cachoro Obter recompensa Informação Guerreiro do Exército Ah, obrigado, cara Tamo junto aí, ó É, cara Muito bom Muito bom mesmo Pra você ver como que esse jogo ali Ele tem muito sucesso Sempre foi, tá, cara? Infelizmente eu não consegui Trazer mais conteúdo dele aí Porque meu celular não rodava mais Mas agora Pelo que eu estou vendo Eu consegui Tá gravando o vídeo aqui Sem ter travado Nada, tá? Tá, galera? Meu PC no começo Ele ficou Mas era porque Estava carregando o game, né? Beleza, galera? Então deixa eu sair aqui Do mapa aqui Tá? Vamos lá E prontinho, mano Finalizamos aí Agora é só a gente Concluir aí Fazendo as missões Evadindo os locais E comente o que você achou Tá, mano? Tá, mano? Gostou do passe? Eu achei Eu vou falar a coisa pra você Eu achei muito interessante, hein? Comprou o passe, galera? O que vocês acham aí? Tá legal? Vamos ver se a gente consegue O que eu aconselho É ver se você consegue Fechar ele, né? Você vê que a pontuação Tá legal e tudo mais Assim, né? Aí você adquire o passe aí Que vai vir as recompensas aí Como é a primeira ainda, né, mano? E esses pontos grátis aqui? Vamos ver agora Pera aí Vou assistir essa propaganda aqui Pra gente ver qual é Qual é desses pontos grátis aqui Tem que assistir propaganda, né? Ó, 30 segundos de propaganda Vou assistir aqui Prontinho, galera Então já assistiu Os 30 segundos de propaganda, hein? E olha aí Olha que sucesso Então a gente pode estar Olha aí, ó Tem o limite semanal, né? De 34k de pontos, tá? Vou resgatar a recompensa Beleza? É... Maiores recompensas Que são essas aqui, né? Olha lá Olha aí Beleza? Cara, sensacional mesmo Gostei, tá? E olha aí É, depois de 4 minutos A gente pode estar assistindo propaganda Caraca, assisti propaganda E eu vou ler o nível do passe, galera Olha isso, mano Que legal Gostei, galera Comentem o que vocês acharam sobre isso, mano Eu achei fenomenal Muito bom, tá? Mas eu quero saber sua opinião aí Não se esqueça Deixe seu comentário Compartilhe E deixe seu like Tamo junto Grande abraço E... Ui! Tchau 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 Tchau